Ajeitou, vai empancadão, Lourenço, lançamento para a área, Vinicius Leite de cabeça para dentro, olha o golaço, é nosso! Gol do Havaí! Getúlio! Leão chegando no campo de ataque, eu quero mais, Leão! Lançamento lá para dentro na área, corta a defesa do Vasco, corta a mão, olha o segundo pintando, olha o segundo, é nosso! Gol do Havaí! Gol do Havaí! E o Renato chegou para empurrar para dentro do gol e fazer o segundo do Havaí!